Olá, Caicó! Hoje dei entrada no nosso Legislativo caicoense, pedindo ao Governo do Estado, a professora Fátima, para ela destinar recursos para fazer a pavimentação asfáltica, que liga a RN-427, na Barra Nova, até o Hospital Regional do Ciridó. Esse trecho é muito importante, é um trecho que vai dar acessibilidade aos usuários, às pessoas que vêm de outras cidades da região do Ciridó, frequentam diariamente o Hospital do SESP. Vamos concluir um trecho de 2KM 400 metros, que liga o perímetro em Rigado Sabuji. Uma luta do prefeito doutor Tadeu, conseguiu esses recursos para fazer essa pavimentação asfáltica. Então, quero aqui agradecer ao prefeito doutor Tadeu, que atendeu os anseios, o pleito dos homens trabalhadores da zona rural, principalmente do perímetro em Rigado Sabuji. Então, a senhora governadora, atendo os anseios do povo caicoense, atendo os anseios de todos aqueles que fazem a região do Ciridó. São muitas cidades que frequentam o Hospital Regional do Ciridó. Aproveito, e quero acrescentar aqui outro assunto, a luta incansável do prefeito doutor Tadeu, que não fechou as portas para a categoria da educação, sobre esse piso salarial. Esse piso que foi bastante discutido. Era uma preocupação por parte do gestor, por parte do nosso legislativo, e o prefeito doutor Tadeu, com sua habilidade, com todo o respeito que ele tem aos professores, aqueles que fazem a nossa educação, que chegaram a um denominador. Quero agradecer, Tadeu. O povo de Caicó lhe agradece. A educação lhe agradece, porque vocês chegaram a esse denominador, resolvendo esse piso salarial. Isso é muito importante. Muito obrigado. Deus e Santana proteja todos nós.